Isabel, 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 por favor Isabel, Isabel, estou morrendo de amor Isabel, Isabel, Isabel Isabel, Isabel, estou morrendo de amor Isabel, 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 Isabel Isabel, 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 estou morrendo de amor Isabel, 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 por favor Isabel, 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 estou morrendo de amor Oh, 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 oh Isabel, oh, oh, oh Isabel, Isabel Oh, 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 oh Isabel, Isabel Oh, 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 oh Isabel Isabel Isabel